É isso aí! Muito obrigado a todos vocês, vocês foram sensacionais. 3, 2, 1, olhos abertos! Não sei não cara! Pode dizer que está lá! Estou assistindo a todos vocês, vocês foram sensacionais. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo!